Olá amigos do YouTube, mostrando pra vocês mais um vídeo de Gangstar Vegas, vamos completar mais missões aqui, como eu tinha prometido pra vocês no vídeo anterior, esse aqui provavelmente vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, então já conto com o seu gostei, viu? Se você curte os vídeos do jogo aqui no canal, deixa seu like aqui embaixo que ajuda muito, e vamos ali nesse K, ver qual que é essa missão que está disponível pra gente completar agora, vamos lá... Onde é que tá? Tá aqui, tá no beco ali, beleza, desconstrução da Karen, promova o caos com a Karen no canteiro de obras de Frank, vamos iniciar então aqui a missão e vamos ver qual que é essa aqui de desconstrução, cara, tô ansioso. Legal, vamos causar uma destruição aí, opa, já tamo na vanzinha, vamos que vamos então aqui. Legal, vamos lá então, atrasar essas obras aí do cara que tá tentando dominar o bairro aqui, hein, o cara quer dominar Las Vegas inteira, que sacana, esse cara não para mesmo, hein. Não bastasse ele querer ferrar com a gente, ele quer aí, tomar Las Vegas inteirinha pra ele, de todos os modos possíveis, e não possíveis também. Eita! Caraca! Eita, levamos um guardinha que tava ali já, quebramos aqui pra dentro, vamos lá, vamos lá então. Beleza, peguei a arma, meter pipoco nesses caras, pô, mas essa minha pistola precisa de uma melhoria urgente, né, depois dessa missão aqui, acho que eu já vou dar uma melhorada nela. Eita, eita, nós, eu não devia ter avançado tanto. Beleza, nossa, avancei mais do que devia ali, hein. Em frente aos operários do Frank, que operários, hein, que andam armados. Beleza. Boa, toma pipoco, toma pipoco, toma pipoco. Vamos lá, Karen, me ajuda. Beleza. Eita, sai da frente. Vamos lá, o que temos aqui, munição, dinheiro, muito bem-vindo. E aí, Karen? Opa, vamos. Acho que é pra cá, hein. Opa, pegar a cobertura já aqui mais pra frente, pra gente ter um pouco mais de precisão. O que você quer, Karen? Quer pegar cover? Pega aí, então. Belezura, e vamos lá. Eita. Toma, 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 toma. Beleza, esse já levou. Tem esse outro ali. Caraca, quanto operário armado aqui, hein. Isso é operário, velho? Sério mesmo? Toma, 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 toma. Eita. Opa, tem outro ali que chegou, né. Bacana. Vamos pular aqui? Tô bom de pular essa... Não dá pra pular. Vamos lá, pegar um cover aqui, porque de longe a precisão da arma cai bastante, cara. Olha só, de perto eu consigo acertar bem mais fácil. Ajuda muito isso. Vamos lá, Karen, vamos lá, querida. Vamos em frente. Eita. Tensão pro quê? Não, me deixa com medo, guria. Há inimigos ali. Bacana. Bacana. Por que ela não tá conseguindo atirar? Eita, fique perto da Karen. Pô, Karen, vem cá. Cadê a Karen? Ela vazou? Tá, cadê ela? Por que ela tá correndo de volta? Em frente aos operários do Frank. Mas a Karen tá voltando? O que que tá acontecendo, cara? Agora eu tô curioso do que que tá acontecendo aqui que ela saiu correndo. Pra essa direção. O que que você quer aqui, Karen? Vamos? Não é pra ir pra lá? Pô, não vai me dizer que o jogo bugou de alguma maneira. Porque os inimigos estão ali em cima, não estão? Aff, velho. Não, não estão aqui. Pô, Karen, vai me dizer que você bugou, sério? Não acredito, cara. Olha só, se eu me distanciar dela... Eu vou ficar... Eu vou subir ali rapidão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porra. Pega o fôlego de volta. Vamos ver, vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Ah, a missão falhou, cara. Ela vacalhou comigo e agora a missão falha. Ah, para, né, Karen? Porra. Pô, a Karen avacalha comigo e aí a missão falha por causa de mim. Sério. Pô, agora eu fiquei até nervoso aqui, cara. Beleza. Tá, vamos lá, Karen. Agora é a nova calha, minha querida. Agora é a nova calha. Vamos que vamos. É, eu sei que é por aqui, Karen. Beleza. Primeiro bug que eu vejo no jogo, viu, galera? Até o momento eu não tinha visto nada. E esse aí me impediu de progredir. Um bug bem sério, hein? Mas beleza, vamos tentar aqui continuar de boa agora. Espero que a Karen não bug, né? Beleza, Karen. Eu tô ligado. Pô, cara. Pô, cara. Beleza. Toma dano, toma dano. Esse tá mais perto. Eu vou pipocar esse ali agora. Pô, Karen fica correndo de um lado pro outro. Que zoado. E com certeza, depois dessa missão, eu preciso melhorar aqui a minha arma. Porque, putz, tá tenso o negócio. E agora, Karen? Vai pra frente? Vai lá, então. Vamos, Karen. Vamos, 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 vamos. Aí, agora você subiu, né? Tá. Eu tô olhando no mapinha. A Karen desceu. Ela não vai voltar, né? Não, ela desceu, mas eu acho que não a ponto de voltar. Vamos, vamos, vamos. Eu tô sem munição. Como assim ficar perto da Karen? Vai, Karen. Por favor, mata eles. Tô sem munição. Vou ter que ir no punho, cara. Ah, não. Você tá de sacanagem. Beleza. Vou pegar esse cara no punho aqui também. Beleza, Karen. E agora? Tô sem munição. Tem como comprar munição aqui? Vamos descobrir agora. Custa 500, vai. Beleza. Comprar uma muniçãozinha aqui. Pra gente poder continuar, né? E agora? Vamos lá. Eu acho que tem que subir as escadas. Beleza. Por que ele tava mirando lá em cima no inimigo, lá longe, cara? Vai entender. Pegar cover aqui. Vamos lá. Vai, 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 vai. Ah, cara. Péssima hora pra recarregar. As vezes é melhor sair da cobertura do que ficar ali esperando os caras se aparecerem, sabe? Olha só. Consegui causar mais dano rápido assim. Nossa, perdi muita vida, hein? Vamos fazer isso. Beleza, vamos nos separar agora. Caraca, sub-elevadorzinho. A gente vai destruir o prédio inteiro, será? Ou só vai causar um dano? Beleza, colocando explosivo. Olha que explosivo estranho. Vamos vazar agora. Eita, nós. Detonamos com o prédio, hein? Caraca, que da hora. É, a gente vai fazer de novo se você não bugar, né, Karen? Bom, galera, mas então esse era um videozinho aqui, só deixa eu dobrar aqui a recompensa. Recompensa dobrada, muito bom, né? Bom, se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. Eu pretendia fazer outra missão ainda nesse vídeo, mas ficou bem longa essa missão, né? Eita, quem que é essa mulher misteriosa aí? Bom, galera, vou ficando por aqui, então. Se curtiu o vídeo, deixa o seu gostei e compartilha. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. E aí E aí